Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Deploy. Meu nome é Felipe e vou estar conduzindo aqui nessa sequência de lives que a gente está fazendo. Hoje nós vamos mexer um pouco mais com o GitHub Action e eu preparei um... a gente vai fazer um desenho aqui para demonstrar o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu estou aqui no whiteboard do Windows. Então, imagina que esse traço grande aqui seja a nossa branchman, certo? Beleza. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, em algum momento a gente vai pegar e vai criar uma branch desse cara e vai fazer um commit. né? Vai fazer um outro commit. Enfim, a gente está trabalhando aqui. Em determinado momento a gente quer pedir para esse cara integrar aqui na branchman, beleza? Até aqui nenhum mistério, certo? Nesse momento, nesse momento aqui, quando a gente abre essa solicitação, esse carinha aqui ele se chama pull request, beleza? Então, eu vou botar aqui, olha, pull request. Nesse momento o nosso sonar é acionado e a gente consegue, olha, vou puxar aqui, olha, nosso sonar ele é acionado, né? E a gente consegue ver as solicitações de pull request que tiveram e o que foi analisado naquele cara, beleza? Boa. Então, até aqui nenhum mistério. E o que acontece? Depois que esse cara integra a branch principal, ou seja, nesse momento aqui, deixa eu pegar meu lápis aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, que tem essa fusão que é gerada essa versão aqui, né? O momento que esse seu commit vem para cá e ele faz o merge. Nesse momento aqui, agora a gente vai fazer uma outra configuração, que eu vou botar assim, a main merge, tá? Ou seja, quando você faz o merge nessa branch, que é a branch que a gente configurou, essa é a branch principal. Poderia ser uma branch de dev, para atualizar o ambiente de dev. Poderia ser uma branch de QA, para atualizar o ambiente de QA. Aqui a gente está configurando a main para o nosso ambiente principal, que só tem um, que é o ambiente de estudo. Tudo bem? Então, beleza. Nesse momento aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar um GitHub Action, que é um arquivo que a gente vai criar. Muito similar àquele arquivo que a gente criou para fazer análise de código com o Sonar, tá? Só que a gente vai pegar o código e vai atualizar lá no Docker Hub. Vou mostrar para vocês. Lembra que quando a gente... O meu Docker já está rodando aqui, né? Já rodei aqui em cima o Docker... Eu dei uma... Vamos voltar aqui, né? Sempre que eu fico um tempo sem usar o Linux, eu uso um apt-get, primeiro update. Depois um apt-upgrade, tá bom? E eu vou dando o Yes onde precisa aqui. Então, eu estou com o meu Docker aqui aberto. Ah, atualizei o ambiente, dei um Docker D para ele poder estartar o meu Docker, né? Então, eu estou com... Até rodei aqui, ó... A versão... Subi o projeto para ver se estava rodando, se estava certinho. Então, o que a gente fazia antes? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Em alguns momentos, a gente chegou a fazer a criação da imagem, que seria basicamente a gente fazer rodar esse comando aqui, né? Então, docker build, ó... Menos F. E aqui, eu só vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Não vou colocar para o... Para o container register privado que a gente está usando no Yes. Eu vou colocar no Docker Hub, que seria esse daqui. Tá bom? E a cachorro... Lá, o que... Com cachorro... Ponto API. Vou dar um Enter aqui, ó... O que ele colocou? Deprequita. A gente falou que não conseguiu rodar. Deixa eu fazer a partir da pasta CRC. Vou rodar o mesmo comando. Então, aqui, o que ele está fazendo, né? Ele está gerando a imagem. E depois eu posso, né? Mandar essa imagem para o meu container register. Hoje, eu estou usando... A gente está usando lá o privado. Mas também existe o container register do Docker, né? Eu tenho esse aqui, tá? Essa aqui é a minha conta, né? Eu estou logado nela. Eu criei esse cara aqui, ó... Cachorro.api, tá? Vocês veem que não tem nada nele ainda. Não tem nenhuma tag. Não tem nada, né? E a gente vai começar a usar esse cara daqui só para testar também. Então, o que a gente vai fazer? Nesse momento aqui, ó... Opa! No momento em que esse cara for cair na nossa brinde principal, a gente vai disparar um gatilho, né? Vai ter um arquivo YAML que vai ficar olhando esse cara daqui. Sempre que esse cara for sofrer um push, a gente vai disparar um cara. Beleza? Então, vamos lá. Eu estou com essa versão daqui que ela tem uma alteração aqui no domínio, mas eu vou trocar a versão dela aqui em cima também, ó. 8.2, 8.2. Só para a gente ter uma versão diferente aqui. E só para vocês verem aqui, ele conseguiu buildar e gerou essa tag latest aqui, ó. Eu não vou fazer o Docker push, porque no caso aqui seria fácil para a gente atualizar na mão. Só que eu não quero atualizar esse cara na mão. Eu quero que o processo do pipeline faça esse trabalho para mim. Beleza? Boa. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu... O meu... O nosso repositório. Deixa eu botar tudo junto aqui. Esse cara, esse cara e o sonar. Cadê o sonar? Ah, o sonar está aqui. Vou botar aqui junto. Beleza. No nosso repositório, a gente vai criar um arquivo novo. Ah, e olha só. Esse arquivo eu não testei ele. Então, eu vou fazer aqui quase que ao vivo com vocês. Eu construí ele aqui. E a gente vai... Se der algum problema, talvez dê. Eu vou dar um pausa, vou ajeitar e depois eu explico o que eu ajeitei. Tudo bem? Assim como algumas configurações eu já fiz previamente. Para não consumir tanto tempo nosso. Mas eu vou passar por todos os pontos, tá? Deixa eu... Ah, paixinha de... Beleza. Só para confirmar, os arquivos... Os arquivos do... Do... Do GitHub Action, eles têm que ficar dentro dessa pasta. Então, aqui eu vou dar um addfile, né? Create a new file. E eu vou botar... Aqui no nome, eu já vou colocar esse carinha daqui. E aí, pessoal, mudando aqui a tela, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas todos já corrigidos. Então, esse daqui é o nosso arquivo, tá? O nosso YAML. Você vê que ele tem um espaçamento, né? Duplo aqui, ó. Ele é indentado, né? Então, aqui embaixo são 12 espaçamentos duplos, né? Quatro espaços. Aqui são dois. Aqui é a raiz. E assim, ele é formatado. Ele tem, né? Uma organização de jobs, steps, né? Tarefas e os processos que estão rodando, tá bom? Aqui a gente também solicita que esse processo seja rodado numa máquina Linux, né? Ubuntu, a última versão. Ela não tem nenhuma feature específica, então não tem problema a gente rodar numa versão mais atual, tá? Então, a gente faz o checkout do projeto. A gente configura a máquina que vai rodar o projeto, né? Faz o Docker Build, né? Usando o BuildX, né? Configura ele, na verdade, né? Faz o setup dele. Faz a autenticação lá no Docker Hub, tá? Aqui o Registry, tá vendo? Eu coloquei o Docker.io, que é o nosso Docker Hub. Eu vou puxar aqui a tela do Docker Hub e vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu tive que gerar uma outra chave aqui, peraí. Aqui, ó. No nosso Docker Hub, né? Não tem a tag aqui, tá bom? Não tem nada criado. Foi atualizado três horas que eu fiz uns testes aqui, tá bom? E a gente vai enviar essa imagem, né? Vou fazer o push dela, tá bom? Pra esse cara daqui, ó. Usando essa tag. Também a gente depois poderia autenticar, por exemplo, em dois registres, né? E fazer... Botar pro registro privado também. Existe essa possibilidade, tá bom? Então a gente vai testar a execução desse arquivo aqui. Então eu vou fazer um commit aqui, ó. Nessa branch. Aliás, não é nessa branch, né? Aqui não dá pra eu trocar. Vou cancelar, vou recortar isso aqui, ó. E vou trocar a branch aqui, ó. É essa branch aqui que a gente vai trabalhar. Então aqui, ó. Já entrei na branch no modo de edição, ó. Tô nessa branch aqui, ó. Vou substituir esse código por esse cara, tá bom? Então, aqui eu já expliquei pra vocês partes. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre o funcionamento do arquivo, por favor, pode me chamar, tá? Mas tem documentação, tem um monte de coisa aí na internet, legal. Vou fazer o commit, ó. Então tá na branch certinho. Vou fazer aqui, ó. Beleza? Legal, fiz o meu commit. Então agora, qual vai ser os status, os steps que a gente vai fazer, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, e aí vamos abrir as coisas aqui pra gente ver tudo acontecer agora. Vamos ver se vai acontecer, na verdade, do jeito que a gente espera, né? Ó, vou deixar o sonar aberto, esse aberto. Vou abrir também. Ah, eu tenho uma novidade depois pra falar. Ah, esse aqui já tem. Aqui, ó. O Docker Hub aqui também, tá? E tem uma novidade pra gente poder conversar depois, que vai ser esse carinha aqui, ó. Legal? Então beleza, vamos lá. Então a gente decidiu que esse código aqui, ele vai agora não só passar pelo sonar, né? Como ele vai bater aqui, né? Depois que o sonar passar, lembra? Nesse momento aqui, ó. Ele vai entrar nessa branch e a gente vai publicar, né? Aqui a gente vai, nesse momento aqui, a gente publica no Docker Hub, certo? Ó. Publicação no Docker Hub. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar esse pull request. Vou deixar o commit. Precisa ter... É bom que o commit tem. O pull request não tem... Não tem tanto problema assim, ó. Não pode fazer o merge automático. Vamos criar esse pull request aqui. Olha, tá falando pra gente que tem alguns conflitos. Foi até bom dar esses conflitos aqui, pra gente... A gente resolver junto aqui, ó. Então, ó. Pedaço que tá na main. Pedaço que tá na feature, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ah, ó. Próximo bloco. Esse bloco daqui. Tá diferente, ó. Beleza. Como é que a gente consegue resolver esses caras? Deixa eu ver aqui. Ó, então, vamos ajustar esse cara. Eu sei que não é... Dessa forma que tá aqui, ó. Então, vou tirar todo esse bloco aqui. Vou tirar esse bloco aqui de cima também. Legal. Então, esse arquivo aqui foi. Esse daqui, ó. Eu posso até... Tirar tudo que tá assim. Não tem problema. E aí, eu vou marcar esse cara aqui já como resolvido. Esse cara também já... Ah, tem um outro aqui embaixo, ó. Esse daqui, context. Ah, tem dois blocos aqui, ó. Esses merges da minha vida. Esse todo aqui, ó. Tem o load. Esse vai sair. E vai ficar esse aqui assim. Agora eu entendi, ó. Ele separou ali. Bem diferentão pra gente. Legal. E esse cara daqui... Bem... Tem esse cara aqui, tanto faz. Vai ficar assim, né? Boa. Comitou. Beleza. Então, agora... Vai rodar o sonar. Boa. Então, o que que tá acontecendo aqui por trás, né? O sonar tá rodando na... Não é na branch main. Então, o único pipeline que a gente tem rodando é o do sonar por enquanto. O outro não tá rodando. E, em tese, tá certo. O outro só tem que rodar quando... Ou de forma manual. A gente consegue rodar ele de forma manual, tá? Ou quando ele... A branch main que ele tá ouvindo lá for sensibilizada, digamos assim, né? Então, ó. Esse passo daqui deve ser rápido. Vamos ver se vai passar, né? E aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Pull requests, ó. Esse daqui, né? Não. Todos os de um dia atrás. Não apareceu aqui ainda, então. Ó. Aqui ele ainda tá girando. Aqui ele tá fazendo... O build lá pra jogar pro sonar. E no sonar em si não apareceu nada. Ó. Ó. Uma análise falhou. Será que foi essa? Aqui ainda tá buildando, né? Então, eu vou dar um pause aqui e volto daqui a pouquinho. Então, ó. Passou. Tá? Rodou tudo aqui certinho. Legal. Então, aqui no nosso pull request. Que dá aberto, ó. Tá tudo... Bonitão. Detalhe que não tem teste. Ele não tá analisando teste. Nem duplicação de código, né? E agora a gente consegue fazer... O nosso merge pra main. Né? Pro tronco principal. Eu vou, inclusive, excluir essa branch. E por boa prática, eu já vou vir aqui no meu código. Opa. No meu terminal. Que eu tô aqui. E eu vou mudar pra branch. Ah, antes disso... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Peraí, peraí, peraí. Eu já excluí a branch. Tá bom? Deixa eu ver. Ó. A outra action tá rodando pra publicar a imagem. Ó. No Docker. Olha que legal. Ainda bem que eu corri aqui pra mostrar, né? Então, ó. Vai fazer o build agora. Vai gerar a nossa imagem. Ó. Repara que aqui não tem nada ainda. Em tag está vazio. Ó. E aqui ele tá fazendo tudo. Ó. Ah, ele já colocou aqui, ó. Olha, ele já fez, ó. Rodou tudo. Esse daqui é bem rápido. Então, ó. Já colocou a nossa imagem aqui, ó. A few seconds. Então, tem poucos segundos que tá aqui. Olha que legal agora. Só que ainda tem um ponto, ó. Já tem uma tagzinha aqui. Então, se você quiser baixar essa imagem aí, por exemplo, aqui, eu posso baixar essa imagem se eu não tiver ela, né? Porque eu só tenho a tag latest também. Mas se você quiser testar aí, ó. Entra nesse nosso... Procura a gente no Docker Hub e bota essa imagem aí pra rodar, ver se você consegue. Não esquece das variáveis de ambiente. Então, você vai ter que ter um application insights criado, tá? Com a AppKey criada também. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me procure. Vai ser um prazer poder ajudar você. E em breve a gente vai conhecer esse carinha aqui também, ó. Muito legal pra gente garantir a qualidade do nosso código. Tá? Coisas interessantes pra gente falar, ó. Apareceu outro pull request aqui. Aqui, ó. Três minutos atrás, tá bom? Então, a gente já tá com o histórico de todos os pull requests aqui, ó. Esse pull request passou liso, tá? Ah, tem a parte dos testes de unidade também, que a gente vai começar a ver. Ó, a main branch. Qual é o status da branch principal? Então, ó, tá toda zeradinha, tá bonitinha. E que tal a gente começar agora a ver teste também, né? Parte boa. É que a gente tá um tempinho vendo essa parte de DevOps, ICD, né? Mas o nosso repositório agora tá chique. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, tá? Segue a gente aí. Tem muita coisa legal pra acontecer ainda. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.